Quer saber como viver de YouTube? Através do YouTube, milhares de pessoas estão mudando de vida-se completamente, tendo resultados magníficos como esse. Apenas seguindo o que esse carinha aí fala nos vídeos. Link na descrição. Se estiver errado, tá? Tá errado. Não faz pra mulher. Nem terminou de falar. Você chegou a comentar, eu não sei se é um grupo que você tem, que é hackeando a mente das mulheres, é isso? O que seria isso? Você ensina os homens a hackear a mente das mulheres? É. Primeiro que existe uma coisa que eu entrego lá, que se chama Manual do FBI para ler a mente das mulheres, adaptado por mim. É um manual do FBI que existe mesmo para ler as pessoas. Eu adaptei para as mulheres. É pra você interpretar, isso é uma coisa que eu entrego lá, né? Não é somente isso, mas o que eu quero dizer é que... Pra você interpretar o que é que tá passando ali na mulher, o que ela quer dizer, o que ela quer ver. O que é que uma mulher quer ver? Essa coisa da imagem, por exemplo. Tem uma técnica que eu passo lá dentro, que é a SUS. S-U-S. Eu vi te perguntar dela, eu vi. Você viu? Tem um lance do sexe, né? Sexe, único e superior. Que é a imagem que você precisa criar na mente dessa mulher pra ela te veja como único na vida dela, como número um. Aquela história que a gente tava conversando. Então, o que eu passo lá dentro? É como que a mente feminina, de fato, reage, pensa o que que passa na cabeça da mulher quando acontece isso. O que que passa... Por exemplo, vou soltar um spoiler aqui, não vou contar aí o dono, não. Ah, se segura. Por exemplo, os caras chegam e falam pra mulher assim. Vejo muitos criando esse posicionamento. O cara, às vezes, tá lá no fundo doido pra ter um relacionamento. Mas ele não fala. Chega aquele papo, né? Do primeiro, segundo encontro, terceiro encontro ali. Hum, e aí? Você tá procurando ter um relacionamento hoje? Sempre rola isso. Aí o cara chega e fala... Não, eu tô de boa porque eu tô focado no meu propósito. Porque eu tô focado em crescer. Aí o cara mete essa de não, não quero. Só que o que ele não sabe é que dentro da cabeça de uma mulher madura, de uma mulher bem resolvida, o que roda, o que ela pensa é... Tá bloqueado. Esse aí é traumatizado. E se eu sou bem resolvida, eu lá saio fora. Mas se eu não sou bem resolvida, se eu sou uma mulher imatura, o que que ele atrai? O que que ele ativa na cabeça dessa mulher? Necessidade de aprovação. Que é um traço de comportamento que essa mulher fala assim, esse cara não quer nada. Fazer ele querer. Aí ela vai atrás de você, desesperada. Igual os caras, às vezes, falam assim, Mário, eu nego a mulher. Quanto mais eu nego, parece que mais vem. Eu falo assim, isso daí é uma mulher imatura, que tem necessidade de aprovação, que vai te infernizar, encher o teu saco. E ainda te digo o seguinte, quando ela conseguir alguma coisa contigo, logo em seguida ela dá um pé na tua bunda. É só pra se provar que ela... Que ela quer que ela é capaz. Exatamente. Então, assim, eu vejo muitos caras que falam, não, você não tem que... Você tem que falar que você não quer nada, porque se você falar, vai estar pagando de emocionado. Nenhum dos dois extremos. Existe um terceiro posicionamento que eu ensino lá dentro. Não é nem de, sim, eu quero um relacionamento. Porque a mulher já olha e fala, pô, desesperada, esse cara acabou de me conhecer, que história é essa? É isso que passa na cabeça dela. Então, a pegada que eu levo lá dentro, respondendo a pergunta do bebezinho... Ai, eu queria saber seu nome! Guilherme. Guilherme. É muito disso. O que que é que passa na cabeça da mulher? Como que ela reage? Como que ela vai agir quando você tem uma determinada ação? Um determinado comportamento? Imagem? E é isso aí. É muito verdade, só que, assim, o lance do... Tem homem que usa esse lance também, às vezes, de... Ah, eu tô focado no meu trampo, no meu propósito, só como uma desculpa, só pra dar um motivo do porquê ele não quer namorar aquela pessoa. Uhum. Também, né? E aí ele passa essa... E se ele der o azar de encontrar com uma mulher que não é madura, ela vai ficar louca querendo se provar que ela é capaz de conquistar o cara. Aí o cara... Olha o que que cria na cabeça do cara, né? Pô, fala sério. Essas mulheres... Quando a mulher... Quando eu quero, a mulher não quer. Quando eu não quero, a mulher quer. Aí o cara começa a querer a que não quer ele, porque ele acha chato a mulher que quer ele. A mulher que insiste, ele começa a achar que é assim que funciona. que a mulher que vai querer ele vai ser chata. Então ele prefere começar a gostar de mulher que também é mais ausente. Então ele mesmo fortalece um padrão de comportamento dele muito louco. De gostar de mulher que não vai se dedicar a ele, entende? E que você vê que isso é uma realidade... Que é um equilíbrio. Isso, exato. Você vê que é uma realidade tão grande, mas tão grande, que uma das músicas mais tocadas, lá explodidas, não sei de que ano, recente, foi a lá da Marília Mendonça, que falava quem eu quero não me quer, quem me quer eu não vou querer. Então, tipo assim, se explode...